Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todos e todos bem. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente iniciou na aula passada, que é a simulação de partículas. Na aula passada a gente viu as partículas do tipo emissor, do tipo RARE, desculpe. E nessa aula a gente vai ver as partículas do tipo emissor. Vocês verão que elas são bastante semelhantes em algumas configurações, mas elas possuem efeitos diferentes. Enquanto o RARE permite a criação de elementos, sejam semelhantes ou aleatórios, que ficam fixos em uma malha, por exemplo, as partículas do tipo emissor têm como diferença o fato de que as partículas vão se movimentar, vão se deslocar na cena. E isso serve para a gente também distribuir esses objetos. Enquanto com as partículas do tipo RARE a gente distribui elementos que são razoavelmente estáticos em uma cena, então a gente pode colocar grama, pedra, prédios, ou mesmo fios de cabelo em uma cena, com as partículas do tipo emissor a gente vai produzir movimentos mais complexos. Então a gente vai ver que as configurações são semelhantes, mas haverá algumas diferenças importantes. E aqui eu tenho um exemplo que a gente vai tentar reproduzir, que é a criação de um conjunto de partículas emitidas com cores aleatórias que lembra algo que a gente pode utilizar em uma peça de motion graphics, por exemplo. E isso aqui vai ser criado com apenas dois objetos e objetos simples. Eu tenho um plano e um vértice, só isso. A gente vai utilizar os modificadores e algumas configurações de materiais, de renderização e de partículas para chegar a um resultado como esse aqui. Então, para fazer isso aqui, eu vou criar uma nova cena e vejamos então como funcionam basicamente as partículas do tipo emitter. Eu venho aqui para a seção de partículas e eu vou criar um novo sistema de partículas e aqui nós temos o nome do sistema e aqui as configurações. Se a gente lembrar de uma armature, por exemplo, seria como se essa primeira definição fosse o nome do objeto, a armature, então tipo de partícula. E aqui nós temos as configurações. Isso aqui seria o equivalente a action, ou as informações de animação das partículas. Então, aqui é o comportamento. Então, nós temos aqui o tipo de partícula e o comportamento dessa partícula. A gente vai manter esse comportamento aqui como tipo emissor. Então, quando eu pressiono espaço, a gente vê então que nós temos aqui vários pontos que saem desse cubo. E esses pontos são o seguinte, eles são mil pontos que são emitidos a partir do frame 1 e o último ponto vai ser emitido no frame 200. Então, se eu continuar com o play aqui, ele vai chegar no frame 200 e vai parar de emitir. E cada um desses pontos tem uma vida de 50 frames. Ou seja, depois de 50 frames, eles somem da tela. Então, se eu colocar uma vida de 3 frames aqui, a gente já vai ver então como ele vai se comportar. Olha só. Eles surgem e depois de 3 frames eles deixam de existir. E todos eles estão caindo, porque a gente tem lá na nossa cena uma configuração de força da gravidade. A gente pode, nas propriedades aqui dessa partícula, modificar lá os field weights e a gente vê todos os tipos de força que podem atuar, que a gente já viu na aula passada também. A gente pode zerar, por exemplo, a força da gravidade e a gente vai ter aqui então essas partículas sendo emitidas aqui a partir das normais dessas faces. Então, vejam só. Se a gente entrar aqui no Edit Mode e ativar as normais das faces, a gente vai lembrar lá da disciplina de 3D1 que uma normal é um vetor perpendicular a essa face. Então, é isso que essas partículas estão utilizando para serem emitidas. Elas estão usando cada face aqui. Então, se eu pedir para subdividir e suavizar essa subdivisão aqui, nós teremos aqui essas normais apontando para outros lados. E agora, se eu pressionar espaço, a gente vai ver que essas partículas serão emitidas aqui a partir dessas normais. E a gente controla isso aqui na propriedade Velocity. Olha só. Ele vai emitir cada ponto. Eu vou colocar um tempo de vida maior aqui, 50 frames mesmo. Então, nós temos aqui uma aceleração de 1 metro por segundo a partir da normal dela. Se eu zerar isso aqui, então, a gente vai ter essas partículas apenas grudadas aqui na face do objeto. A gente pode afetar aqui com essas normais ou considerar outros fatores, como, por exemplo, o eixo X do objeto. Então, se eu peço o eixo X do objeto em 3 metros por segundo positivos, ele vai para a esquerda do meu objeto. Se eu colocar aqui menos 3, ele vai para o outro lado. E assim por diante. A gente pode fazer essas opções aqui. Eu vou zerar tudo. E a gente também tem uma opção de aleatoriedade. Então, aqui, olha só. Se eu coloco um valor aleatório, a gente vai ter velocidades que vão de 0 até 1.3. Então, esses valores aleatórios, eles vão dar um impulso razoável aqui para esse objeto. E a gente tem outras propriedades de controle. A gente já viu, por exemplo, que se a gente criar um campo de força do tipo vento, eu posso apontá-lo aqui para esse objeto e aumentar a propriedade da força dele, como, por exemplo, 4. E a gente vai ver, então, que agora esses pontos todos aqui vão corresponder a esse vento. E a gente tem algo aqui que a gente poderia fazer um cometa, por exemplo. Então, esse tipo de rastro a gente pode criar a partir aqui desse tipo de partículas. E eu vou remover isso aqui, porque nós temos outros modos de fazer esses controles. Assim como a gente viu para as partículas do tipo hair, a gente pode usar, por exemplo, uma curva. Então, ao posicionar esse elemento aqui, eu vou modificá-lo no Edit Mode. Eu vou entrar aqui, vou selecionar um desses pontos e vou tentar fazer uma variação aqui dessa curva. Agora, se eu pressionar espaço, a gente vai ver que essas partículas são emitidas e elas vão se deslocar aqui a partir do percurso que nós definimos. e essas forças, elas são cumulativas. Então, eu vou pegar uma força aqui de... uma força mais ou menos forte aqui e, no meu sistema de partículas, a gente vai poder editar essas forças aqui, em que eu vou tentar pegar aqui a curva e reduzir um pouquinho essa força. E a gente vai ver, então, aqui que nós temos um vento que vai fazer uma distribuição dessas partículas e uma curva que vai ter um comportamento diferente a partir da intensidade que a gente põe aqui desse controle. Então, considerando essas propriedades aqui, para a gente fazer uma cena como aquela, eu posso redefinir a posição da minha câmera. Então, eu vou pressionar Alt G para posicioná-la aqui no centro, Alt R para redefinir a rotação e vou girá-la no eixo X em 90 graus, movendo aqui no eixo Y para trás um pouquinho, porque agora eu vou criar um plano que eu vou usar ele para emitir as minhas partículas e vou trazê-lo aqui para baixo, porque eu quero que ele não seja visível aqui pela minha câmera. E agora, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou... mover isso aqui, talvez redimensionar, eu vou colocar isso aqui no eixo Y e olhando aqui da minha vista da câmera, eu vou pressionar S para aumentar essa parte e talvez G e Z para trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo, porque agora eu tenho esse plano, ele só tem esses quatro vértices, e eu vou criar um sistema de partículas para ele. e eu não quero que ele caia esses pontos. Então, eu vou tirar a ação da gravidade. Então, nós teremos aqui uma emissão de um metro por segundo a partir da normal. Eu vou aumentar isso aqui para 3, por exemplo, para ele subir um pouquinho mais rápido. e eu vou aumentar o tempo de vida dessas partículas. Eu vou colocar aqui algo como 200, que elas vão subir por mais tempo. e eu vou fazer com que essa emissão aqui talvez já esteja razoável. Olha só, eu vou colocar aqui nessa visão. A gente vai ter aqui alguns pontos, só que eles estão subindo todos retinhos. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é acrescentar um pouquinho de aleatoriedade nessa direção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acrescentar, por exemplo, o ponto 1 aqui. Isso vai fazer com que a emissão desses pontos ocorra para variadas direções. Só que a gente vai perceber que... Eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Ao fazer isso aqui, esses pontos vão sair para variações distintas, mas eles vão continuar em linha reta. E eu quero acrescentar um pouco mais de aleatoriedade aqui. Eu não quero que eles simplesmente sigam uma linha reta. Eu quero que eles tenham uma turbulência. E isso aqui a gente controla na seção física. Que nós temos aqui o movimento browniano, que se eu aumentar esse valor aqui para 1, por exemplo, a gente vai ver que cada um desses pontos aqui vai fazer movimentos que vão ser oscilatórios. Eu só vou colocar um valor bem intenso aqui para a gente ver a diferença. Ao colocar na minha vista da câmera, então, a gente vai ter esses pontos sendo emitidos aqui em várias direções e se comportando de uma maneira mais aleatória. Agora, se eu quiser fazer uma renderização, a gente vai ter alguns problemas, porque a renderização desse ponto aqui ela não fica legal. A gente vai substituir esse ponto por um outro objeto. Então, eu vou modificar aqui essa cena. Eu vou criar um plano. Vamos mover ele aqui para o lado. E esse plano, eu vou chamá-lo de partícula. Aqui, eu vou chamá-lo de emissor. Agora, com esse ponto aqui, com esse plano aqui, eu vou entrar no Edit Mode, vou clicar com o botão direito e pedir para subdividir. Só que eu quero apenas esse vértice. Então, eu seleciono ele, pressiono Ctrl I para selecionar o resto e pressiono Delete para apagar os vértices. Agora, eu tenho apenas um vértice e vou criar um modificador, que é o modificador Skin, que ele cria aqui. Olha só, se eu entrar no Edit Mode e pressionar Ctrl A, a gente edita aqui essa espessura dada para o vértice. Porque agora, se a gente selecionar esse plano do emissor e for lá na propriedade Render, a gente vai ter a possibilidade de renderizar esse objeto como... essa partícula como um objeto. Eu vou selecionar aqui esse objeto e vou mudar aqui a escala dele para que nós tenhamos esse objeto em tamanhos. Um tamanho mais legal. Só que eu quero que haja uma variação em diferentes tamanhos. Então, a gente vai ter não todos iguais. A gente vai ter pequenas variações de cada um deles. Além disso, a gente vai agora tentar trabalhar com outras propriedades. Porque se eu vier aqui no modo renderizado, a gente vai ter algumas coisas. Primeiro, aqui a gente tem um plano de fundo cinza. Eu posso tirar essa lâmpada daqui. Se eu tirar ela daqui, a gente tem muito pouca informação. Mas vamos ver o que a gente pode fazer agora. Eu não quero que esse plano apareça, mas eu quero que ele crie uma iluminação básica aqui de baixo. Então, eu vou criar para ele aqui na aba Shading um material que eu vou chamar esse material aqui de base. E eu vou criar uma cor meio lilás e com... Eu vou criar, na verdade, só uma emissão. Shift-A, eu vou colocar um shader do tipo Emission e vou colocar aqui essa cor lilás aqui embaixo. quando eu venho aqui para o modo renderizado, então, a gente vai ter esse lilás aqui atuando como uma iluminação. Só que para ver isso aqui, a gente precisa ligar, por exemplo, o Bloom, a propriedade Bloom, Screen Space Reflections, que estamos aqui no Eevee, e ele vai ajudar a essa iluminação aqui a ocorrer. E além disso, a gente vai precisar criar outros materiais. vamos criar um para o nosso plano de fundo. Eu vou só, por enquanto, colocar esse plano de fundo como preto. Então, a gente já vai ter uma visão dessa iluminação daqui desse objeto. A gente pode aumentar esse brilho aqui para a gente ter uma participação maior disso aqui. e agora, com o objeto do tipo partícula, a gente vai criar um material para ele. Vou chamar de partícula. E eu vou apagar aquela propriedade lá e vou criar também um shader do tipo emissão. Só que eu quero fazer algumas outras coisas. Além de uma emissão, eu quero que essas cores sejam aleatórias. Então, eu vou criar aqui via Shift A, em Input, nós temos aqui propriedades do objeto. E nessas propriedades do objeto, nós temos a propriedade aleatória, que a gente vai mapear isso aqui e vai converter para um Color Ramp, que é aquele node que permite a gente mapear diferentes cores. Então, eu vou trazer aqui esse aleatório para cá e essa cor para cá e a gente vai ter já uma gradação que vai do cinza para o branco. Aqui, agora a gente pode, então, criar mais uns pontos. Eu cliquei no mais algumas vezes e aqui eu vou pedir para distribuir esses pontos de maneira igualitária. Porque agora eu vou fazer o seguinte, no ponto 1, que é esse aqui, no ponto 0, na verdade, que é esse aqui, eu vou colocar uma outra cor, eu vou colocar esse azul. Daí, eu vou avançar para o segundo ponto e vou, em vez daquele azul, eu vou colocar esse azul claro aqui, no outro ponto eu vou colocar um verde, aqui eu vou colocar um amarelo, no próximo eu vou colocar um laranja e no último eu vou colocar um lilás, um rosa. E agora, então, a gente passa a ter essa variação dos tamanhos e das cores. Além disso, agora, a gente vai precisar, lá na propriedade Bloom, do Eve, mexer um pouquinho isso aqui para que a gente tenha esse brilho com mais evidência. Então, a gente vai mexer aqui na intensidade e reduzir o Threshold aqui. Quando eu reduzo isso aqui, a gente passa a ter esse brilho sendo emitido aqui de todos esses objetos. eu vou voltar agora para as propriedades aqui das partículas e vou tentar reduzir um pouquinho a escala deles aqui, que eu acho que eles ainda estão um pouco grandes. Agora, esse aqui está mais legal. E eu vou fazer o seguinte, agora, além disso, a gente pode habilitar aqui para a nossa câmera a profundidade de campo. Então, eu vou olhar aqui de lado, porque para essa câmera eu vou ligar a propriedade de profundidade de campo e vou ligar aqui em Viewport Display os limites, porque a gente vai ver aqui então onde que estará o limite. Então, vai ser aqui na profundidade de campo, a gente vai colocar a distância do foco, por exemplo, mais ou menos aqui para o centro, que agora, se a gente reduzir esse valor de f-stop aqui, a gente vai ter essa região aqui mais nítida e à medida que ela se aproxima da câmera ou se afasta desse ponto, a gente vai ter pontos mais desfocados. Então, agora aqui, eu vou reduzir isso aqui bastante e olha só, a gente já vai ter alguns pontos lá, quadradinhos, que eles estão em foco e os pontos mais próximos e mais distantes, mais redondos. E a gente pode, obviamente, ajustar essas intensidades aqui e mexer na quantidade de lâminas desse nosso obturador, por exemplo. Então, a gente pode controlar aqui a forma desses pontos. E agora, que eu já tenho isso aqui, eu posso desligar os limites para que eu veja aqui a minha, essa minha animação. E eu posso controlar ainda mais algumas cores do fundo, porque eu só estou usando ele preto, então eu volto aqui para a propriedade do mundo, e eu vou criar uma gradação de cores aqui para ter mais variação. Então, via Shift A, eu vou colocar Input e coordenado de textura, eu vou criar um outro Shift A e vou criar um Color Ramp, e vou ligar aqui, por exemplo, as propriedades da câmera, aqui no Color Ramp, e eu vou alterar essas cores aqui, eu vou pegar do preto e não apenas para o branco, eu vou pegar aqui, por exemplo, um lilás mais escuro, e vou mudar essa transição aqui, em vez de linear, eu vou colocar um B-Spline, que ela vai permitir eu fazer essas gradações mais suaves. Eu vou criar um outro ponto de cor, e vou tentar colocar um azulado aqui, e a gente vai conseguir então, fazer essas gradações. Se isso aqui não estiver legal, a gente pode tentar uma outra coordenada para a gente ver outras possibilidades aqui. E aqui, então, eu vou ter essas cores, que eu vou tentar editá-las um pouquinho melhor. e talvez as cores aqui do meu emissor lá embaixo, eu vou colocar um pouquinho mais fraca. agora, então, a gente já tem aqui uma variação de cor legal aqui para o fundo. E aí legal. Agora, então, eu vou tentar fazer uma renderização disso aqui, só que eu vou precisar mudar algumas coisas, porque, olha só, a minha animação, ela vem lá do frame 1 e eu quero que essa animação ocorra, por exemplo, aqui a partir do frame 70, por exemplo, até o frame 150. Para isso, eu vou fazer duas coisas. Eu venho aqui e vou colocar o frame inicial da animação como 70 até o 150, e eu vou fazer uma outra coisa, que eu vou fazer um bake dessas partículas, ou seja, eu vou salvar em memória todas essas posições. Então, aqui eu consigo, nessa seção cache, eu clico em bake, ele vai processar tudo, e agora as partículas já estão pré-processadas para fazer a minha renderização. Eu vou agora pressionar F2, eu vou só reduzir o tamanho da renderização aqui, para não ficar muito grande. Ao terminar de processar, a gente vai ter aqui algumas cores, que a gente vai poder então, agora, modificar aqui na propriedade de composição. Eu vou ativar os nodes, e vou pressionar Ctrl, Shift, e clicar, para que a gente veja aqui uma pré-visualização, que eu vou agora acrescentar algumas coisas, como por exemplo, eu venho aqui em distorção, e vou colocar uma distorção de lente. como isso aqui não é um efeito, eu não quero um resultado fotorrealista, eu estou trabalhando aqui com abstrações, eu vou colocar bastante aberração cromática, que isso aqui vai colocar distorções nos campos da minha imagem. Eu vou clicar aqui em Fit, ele vai então expandir a minha imagem, para que eu tenha essa distorção, e vou acrescentar um filtro de flare, ou de brilho, porque isso aqui, agora, eu vou mudar por exemplo para fog glow, eu vou reduzir o threshold para um valor bem baixo, para isso aqui permitir a gente ver o resultado desse brilho extra criado aqui por esses pontos. Deixa eu ver, eu acho que fog glow não está legal, eu vou criar os traits, ou ghost, os ghost é legal também. Então, a gente tem aqui uma distorção extra criada, e a gente pode também no final editar essas cores. Então, eu vou nas curvas de controle aqui, eu vou escurecer as partes escuras e clarear as partes claras, algo assim, acho que está legal. E agora eu posso renderizar esse meu arquivo. Eu vou salvar e eu já tenho um salvo aqui, eu vou colocá-lo aqui para a gente ver o resultado disso aqui. isso aqui me dá algo semelhante a essa imagem aqui. E isso aqui é algo que é bastante comum de se usar em casos como motion graphics, então, isso aqui aliado a alguma outra coisa pode ser bastante útil. E uma última coisa a mostrar em relação a essas partículas é um outro uso dos campos de força. Por exemplo, se eu quiser fazer com que eu tenha aqui uma fonte de luz, uma lâmpada e eu queira criar, por exemplo, moscas que se direcionam a essa lâmpada e aqui eu vou usar como referência e vou deixar para vocês disponível no Moodle o link para o Ian Hubbard que ele tem uma série chamada Lazy Tutorials que são muito legais. São tutoriais de até um minuto em que ele demonstra a criação de algum efeito muito legal com alguns atalhos. Então, eu vou deixar esse link ele está em inglês mas eu acho que é simples de seguir eu recomendo que vocês vejam é muito bacana tanto a edição quanto os conteúdos que ele mostra e aqui por exemplo a gente vai criar essas moscas que vão voar em direção a um objeto de luz então eu vou criar aqui primeiro esse objeto de luz eu vou colocar aqui um material dele de emissão uma intensidade bem grande então nós temos aqui esse objeto e agora se eu quero criar essas moscas eu posso fazer eu preciso fazer algumas coisas primeiro um objeto que vai emitir essas moscas eu posso só criar um plano mesmo que eu vou chamar ele aqui de emissor esse objeto aqui vai ser a lâmpada e para criar uma mosca a gente pode então usar outros elementos de animação procedural é por isso que eu estou usando esse exemplo aqui que vai ser bacana eu vou criar um cubo vou chamá-lo de mosca e vou fazer o seguinte eu vou subdividi-lo no modo suave e dividi-se diminui-se ponto aqui porque agora dentro do edit mode eu vou criar um plano que eu vou fazer com que isso aqui seja a asa dele então eu não vou me preocupar em fazer uma grande modelagem não eu vou só duplicar isso aqui no eixo x e agora eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar esses vértices aqui e vou criar para essa mosca aumentar aqui essas asas e agora aqui eu vou criar dois shape keys então eu volto para o object mode e crio aqui um shape e o outro esse primeiro shape aqui eu vou pressionar G e mover essa asa para cima e esse segundo shape aqui eu vou mover a asa para baixo não vou me preocupar com muitos detalhes porque agora olha só se a gente fizer isso aqui a gente vai ter uma animação só que para eu não ter que ficar animando isso aqui eu vou fazer o seguinte eu vou clicar com o botão direito e inserir o keyframe porque aqui na seção de animação eu vou pressionar ctrl tab e entrar aqui no modo de graph editor e nesse valor eu vou acrescentar uma animação que ela é procedural esse procedimento que eu vou criar aqui é um modificador na verdade então esse keyframe que estava aqui que eu animá-lo manualmente eu vou criar um modificador de ruído e olha só agora esse ruído ele vai gerar para gente aqui uma animação para esse valor que eu vou tentar controlar esses parâmetros agora então se eu aumentar esse valor bastante aqui a gente vai ter essa mosquinha aqui balançando bastante aqui batendo muito intensamente as asas a velocidade eu posso controlar aqui na escala então ao diminuir isso aqui a gente tem ela batendo as asas bastante rápido não vou me preocupar em colocar os materiais nela porque agora a gente vai fazer o seguinte eu vou criar aqui um sistema de partículas vou fazer com que esses partículas aqui sejam o objeto da mosca então nós temos ali as as várias mosquinhas e eu vou fazer com que sejam por exemplo 50 moscas que vão ser emitidas do frame 1 ao frame 2 apenas e elas vão ter uma vida de mil frames então basicamente eu vou emitir essas 50 moscas aqui e eu vou mudar a propriedade de física dela que eu não quero uma física newtoniana ou seja ela não vai responder a ação da gravidade por exemplo eu vou criar uma animação um sistema de física do tipo boides que os boides eles criam campos de atração isso aqui a gente pode usar para fazer simulação de multidão por exemplo e lá naqueles vídeos do lazy tutorials vocês vão eu vou nas propriedades desse movimento aqui vou até mudar minha interface aqui aqui em física então a gente vai modificar esses parâmetros então aqui em relations aliás desculpe em void brain eu vou remover esses dois modos de comportamento aqui eu vou criar um comportamento que é sigo leader e esse sigo leader vai ser o objeto lâmpada agora quando eu volto aqui para frame zero e eu pressiono espaço a gente vai ver que essas mosquinhas aqui vão seguir esse objeto eu posso criar mais de uma mosca fazer com que elas tenham tamanhos diferentes por exemplo mas eu vou fazer com que cada uma dessas moscas aqui tenha lá uma animação diferente então eu vou só mudar o offset aqui dessa mosca e dessa mosca aqui eu vou criar um outro offset também só para elas voarem um pouquinho diferente e eu posso fazer com que o movimento para cima e para baixo delas também seja afetado então aqui o para cima e para baixo vejamos é o Z então se eu clico no botão direito e insiro um keyframe simples aqui eu também posso agora na posição Z eu vou criar o modificador Cycles desculpe não é Cycles é o Noise e a gente tem esse objeto subindo aqui e a gente vai fazer a mesma coisa com eles então Noise também eu vou fazer um offset um pouquinho diferente e outro Noise aqui com outro offset aqui e a gente vai ter esses objetos oscilando dessa forma isso agora vai fazer com que se eu criar isso aqui e movê-los para um grupo chamado moscas em vez de renderizar aqui um objeto eu vou renderizar a Collection moscas e a gente vai ter esses vários objetos para lá eu vou mover essas moscas para longe e eu vou tentar aumentar o tamanho delas então aqui eu vou na escala eu vou aumentar o tamanho delas um pouquinho colocar um valor aleatório dessa escala aqui e olha só agora nós temos essas moscas indo em direção àquela lâmpada e eu vou precisar só ajustar alguns dos parâmetros lá da física do Boyd para que elas se comportem melhor então aqui agora eu vou aqui nas propriedades da física eu venho aqui em movimento eu vou reduzir a massa então vou colocar 0.05 algo assim vou colocar uma massa bem pequenininha já que elas são moscas e vou tentar afetar esses valores aqui por exemplo o espaço pessoal e a aceleração do ar eu vou brincar com esses valores não há novamente um valor fixo para a gente usar aqui mas olha só então aqui a gente já tem essas moscas aqui voando em direção a essa lâmpada e se eu vier então aqui com a minha câmera e filmar essa cena aqui eu vou ter um fundo escuro e essas moscas aqui com alguns materiais simples eu vou criar esses materiais que a gente vai ver então que quando eu ligar aqui a propriedade de screen space reflections e bloom a gente vai ter então eu vou colocar uma intensidade um pouquinho menor aqui a gente vai ter essas moscas aqui voando ao redor do meu objeto para essas moscas eu posso colocar aqui uma especularidade maior para elas brilharem mais e elas aqui agora vão reagir a esse meu objeto certo então são algumas das possibilidades aqui do trabalho com as partículas do tipo emissor que a gente pode utilizar então para fazer vários tipos de movimento que não precisam ser animados quadra a quadra eu espero que tenha sido claro e caso alguém tenha alguma dúvida é só me inscrever lá no fórum e a gente se vê na próxima aula então obrigado e até lá